Tereza, Terezinha, por favor, me perdoa, me perdoa, eu devia ter dito que essas flores não eram pra você, que eram pra Martírio, pra, pra, Martírio, amanhã eu trago pra você umas mais bonitas, com passarinho, não precisa se preocupar, meu Deus, que papelão esse Alfredo me fez passar, Alfredo, você não quer tomar alguma coisa? É, eu tenho nervoso, um copinho d'água? Claro, eu só queria ter um pouquinho de circuita pra colocar nesta água. Alfredo, você sabia que não presta entrar na casa de uma pessoa, tomar um copinho d'água e sair assim, sem tomar um microfone, um café assim, e casar, sabia?